Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Pescas. Hoje vou-vos ensinar como fazer uma montagem para pesca ao choco embarcada para 2023. Os materiais que eu vou usar para esta montagem serão O fio da Cinetics Carbine 040, 300 metros Uma chumbada de 70 gramas Dois clips de gancho Estes clipinhos aqui Um destrussor de barril E este destrussorzinho aqui E um palhaço O primeiro passo é Desbobinar o fio Tirar cerca de 1 metro de fio Primeiro passo Fazer uma argola Enfiar este fio no meio da argola Puxar Fazer outra vez uma argola E Enfiar no meio E Puxar Puxar Agora Vamos enfiar este estrussor Deslussor Está enfiado E agora, vamos fazer a mesma coisa para este, fazemos uma argola, enfiamos no meio, fazemos outra argola, enfiamos no meio e puxamos devagar para que este fio fique próximo do outro. E fica assim, muito próximo, agora aqui, vamos meter o distrocedor para achubar, vamos usar este distrocedorzinho aqui, e está aqui o distrocedor, metemos este fio no meio deste. Agora damos 5 voltinhas, assim, 1, 2, 3, 4, 5. Pegamos o fio, passamos no meio e agora puxamos devagar e lubificamos o fio. Assim mesmo, vamos cortar esta ponta do fio que não é preciso. E fica assim. Agora, aqui, vamos meter o distrocedor de barril. Vamos fazer este nó à mesma, 5 voltinhas, chega, puxamos mais um bocadinho, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos no meio e outra vez no meio e lubificamos e puxamos. Feito este passo. Agora, aqui, vamos pôr o fio para pôr o distrocedor para o palhaço. Aqui, eu uso normalmente uma braça. Vamos cortar aqui. Vamos fazer o nó para o distrocedor. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, passamos neste meio e enfiamos o fio nesta argola aqui e lubificamos e puxamos e fica assim. E cortamos esta ponta do fio que não é preciso. Agora, aqui, nesta parte, vamos pôr o fio do palhaço. E fazemos outra vez 5 voltinhas. Bora lá. 1, 2, 3, 4 e 5. E enfiamos aqui e passamos outra vez neste meio. Lubrificamos o fio que é uma coisa muito importante. e puxamos. E está feita a nossa montagem. Agora, é assim. Aqui vou meter uma chumbada de 70 gramas. Esta chumbadinha aqui. e aqui vou fechar. Fechei. Fica a chumbada aqui, a trabalhar. E aqui vai levar o palhaço. Lá vai a espécie aqui, o novo da Cinetic. Fica assim. Fica assim. O fio. E fica assim. Vou ver se consigo vos mostrar. Fica assim. A trabalhar. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like e subscrevam. . . . Obrigado.